A Escola Básica Central Assumau Remensiu acumula estudante Lima Nulo e a Sala Ida, Tamba Falta, professor. A Escola Fátima dos Santos Mendonça informa que a EBC Assumau e a filial Rua, nessa Escola Básica, filial Suculirai, no Lerolissa. E a Escola Central Assumau, terceiro ciclo, e a professor Nensia, contratado Nenrua, voluntário Nenhad. E a EBF primeiro no segundo ciclo, Suculirai, e a professor Nenhad. No EBF, Lerolissa, primeiro no segundo ciclo, e a professor Nenhtolo. É problema, menos de professores. Tamba está tendo que ataca. Professores contratados ir a Nbemek e a Centro de Ensino Básico de Assumau, professores contratados Nenrua, me vê, dedau, me sira para a tia, tamba, e tatu, te acompanha, ela, cata, que a hora cidadão, se era, musso, ela, sire, dedica, nem direito, me vê, sida, aqui, resultado. Tamba nem, maka, russe, ensino básico, primeiro, segundo ciclo, filial, Assumau, professores suficientes, também, não, professores Nenhen, inclui o coordenador da Escola, me vê, coordenador da Escola, Hanorinhotu, também, te hariba menos professores, me vê, professores suficientes. Problema, falta professor Nenhen, na Escola acumula, estudante lima nulo, e a sala aula ida, no russe, sala aula balumamuk. E a sala laran, a mi beletai estudante, ser cinquenta pessoas, tamba, menos professores. Se o agir, a mi coloca estudante ida, ba, tuir, critéria, neve, ma, cateta, cateta, trinta pessoas, e a sala laran, é, difícil temas, ba, ame, tamba, a pessoa ida, tem que ser, carga horário, nem é, cada semana, vinte e quatro horas. Se a mi coloca, a missa, nem, anti, beletati, trinta ou trinta e cinco horas por semana, também, não, tem uma câmbio de problema. A Escola Básica Central Assumau é estudante Amutu, Atos Rua, Nenure Senen, ou Sala de Aula Hitu, EBF Lerolista e estudante Senure Sen Rua, ou Sala Aula Nen, no EBF Suculirai e estudante Nen Senure Sen Tolu, ou Sala Aula HAD. Equipa Cobertura, GEMEN.